E aí pessoal, como você tá? Passou bem o dia, curtiu com a família, com os amigos e agora está aqui pra ver a bola balançar a rede como sempre com aquelas narrações sensacionais. É o nosso já famoso, tradicional e caliente duelo de narradores. O Ulisses Costa versus Oscar Ulisses. Mas antes já vá deixando seu dedo no like aí embaixo, clique e compartilhe também para os seus amigos, para todos que gostam de futebol com narrações sensacionais. E se inscreva se você ainda não fez isso e ative as notificações se você ainda não as ativou, tá certo? Então vamos lá, bola balançar a rede e eu trago pra você um duelo de arrepiar. Mas no ataque vai na praça, Roberto Número pelo comando, adiantou pra Gabriel Jesus, esqueceu, retomou, voltou pra Zé, vai fazer por cobertura, pro gol! É tu, é tu, é tu, agora tá na aventura, tô feliz nesse momento. Do Palmeiras! Palmeiras! É tu, é tu, agora tá na aventura, tô feliz nesse momento. Ali Moraes vai para o ataque, abre o lá pela ponta, esquenta, senta, vem, cruzamento na grande era, mano, pro gol! É tu, é tu, agora tá na aventura, eu tô feliz nesse momento. Do Santa Cruz! É tu, é tu, agora tá na aventura, eu tô feliz nesse momento. Artur empata o jogo no mundão do Arruda! Moisés, Moisés dormindo pelo Palmeiras, tenta o levantamento à frente, as costas, as águas, sobrou, é pra Leandro Pereira pra fazer, bateu! Gol! Gol! Do Palmeiras, do jogo, Leandro Pereira! Pênalti pro Santa Cruz bater, grafite pra cobrança, experiente, Jailson no gol, é pênalti pro Santa, se posiciona pra cobrança, partiu, grafite na bola, correu, bateu, gol! Gol do Santa Cruz! Abriu boa bola pra Cleiton Xavier, cruzou na cara do gol pra Roger Guedes, bateu! Gol! Mídia gols! Mídia gols! Do Palmeiras, do jogo! A jogada de Jean, o zague não do time do Santa, escorregou no campo de ataque, o Jean ganhou o lance, impurna jogada pelo setor de direita pro Cleiton Xavier, na linha lateral do campo, ele ergue a cabeça impressionante, o Cleiton Xavier cruza, faz aquele arco na bola, mete aquele arco na bola, bola cruzada, ela vem de frente pro Roger Guedes, que chapa a bola, que chapa a bola no campo de esquerdo pra fazer o terceiro gol do time do Palmeiras. Olha lá, Palmeiras, a bola enviada pra Roger, fechou pelo formato, bateu! Pro gol! É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento, Palmeiras! E aí, quem venceu esse duelo? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião e no cardzinho aqui no ângulo você deixa o seu voto. Aqui nos comentários eu peço pra você deixar também sugestões, o que você gosta aqui no canal, o que você gostaria também de ver aqui no Media Guns, combinado, pessoal? Por hoje é só, tchau, fui, valeu!